As escolas da Rede Municipal de Ensino e Crestes Parceiras da Prefeitura de Juiz de Fora estão realizando a distribuição do kit alimentação a quase 30 mil beneficiários cadastrados. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e compõe o Programa de Combate à Fome, uma das diretrizes da atual gestão. No mês passado, foram entregues aproximadamente 60 mil kits, referentes ao mês de março e junho. Quando a gente assumiu em janeiro, a gente tinha uma reserva do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e aí nós tivemos a ideia de fazer a distribuição dos kits. Então nós pegamos aquela reserva, que não foi utilizada no segundo semestre de 2020 e adquirimos os kits para fazer a entrega no mês de janeiro. O primeiro cadastro foi virtual e aí a gente pegou esses alunos que não tinham conseguido cadastrar e fizemos o cadastro manual, fomos atrás e fizemos o cadastro manual desses alunos. Quem não veio, hoje nós estamos entregando novamente e as vices-diretoras estão telefonando para quem ainda não veio hoje para poder vir buscar. Para muitas pessoas, o kit alimentação representa um grande alívio para garantir as refeições da família. Ah, foi uma surpresa enorme. Nossa, bem mais que uma ajuda, o que é isso? E essa acesso veio na hora certa. Eles estão dando muita ajuda a gente. Tem três netinhos que estão aqui na escola. Agora tem mais uma para nós. Para nós aqui é uma benção de Deus. É uma ajuda que o dinheiro está escassez mesmo. Serão feitas entregas dos kits até o mês de dezembro, com exceção de julho, por ser período de férias escolares. Quem ainda não fez o cadastro e quer receber o kit, deve entrar em contato com a escola onde está matriculado a partir de agosto. Se inscreva no canal.